MÚSICA Começa mais um Gordo Pedela! Bom dia, pessoas! Olha que bonito! Alaranjado, olha só que lindo aqui! Vamos ver a vista desse céu lindo, bem do alto! O que você acha de ver bem do alto? Vamos ver lá de cima! Vamos ao pico! Você gosta de chegar no pico? No pico não é bom? E tomar uma água de coco! Subir aquela subida não é pra qualquer um não! Não é pra qualquer um não, porque eu vou empurrar um pouco! Tô gordo, pesado, desnutrido! E por isso você já se inscreva no canal, dê like, dê joinha, curta esse gordo! Faz parte! Precisamos crescer e evoluir! Não é não, Wellington? É isso aí! E vamos que vamos! Eu tô com um sono brabo! O Wellington já viu e falou Nossa! A gente tá com uma cara que tá inchado que nem um sapo! Música Pico no jaraguá! Mente o pé aqui e chega lá, você desce também que vai em planta! É isso aí! Onde nós estamos, Tom Jefferson? Estamos aqui na Rodovina dos Bandeirantes Você tem que virar pra ler? Ei, cabelo! Rodovina dos Bandeirantes Vamos tomar uma água de coco lá no Fico SP-348 Leu de novo Bora! Gostou do Fico de Jaraguá? Não chegamos ainda, não deu ainda pra desfrutar Não, mas quando você olha o deslumbramento do negócio ali Olha o tamanho, como é alto, como é grande Você gosta quando é alto, assim, grande? Não, não dá vontade de voltar Ah, é? Quando você olha assim, como é um negócio grande, você tem vontade de voltar Você não quer mais encarar mais Bate o arrependimento Ah! Certamente que sim Mas vamos encarar dessa vez? Vamos, né? Fazer o que, né? Fazer o que? É grande, não é grande? É grande, mas... Mas vamos entrar Mas vamos, é, vamos encarar É, vamos encarar É, é, é Pra quem nunca veio para o Pico do Jaraguá pela Bandeirantes É simples, você pega a Bandeirantes E no primeiro porto fotogiário Tem uma entradinha aqui, é que você desce e passa por debaixo da ponte E aí você sai de uma estrada que dá lá no início do Pico do Jaraguá Só pra quem nunca veio, beleza? Eu nunca venho para esse caminho, então é no cuidado Aí, tá vendo só? Aqui vai começar a sofrência Pico do Jaraguá Vamos começar a subir, a desgrama Meu Deus do céu Olha o galo cantando Agora vai ser Meu Deus do céu, viu? Já tô com medo antes de começar Complicou E começa a subida Como é que tá aí, Wellington? Por enquanto, tô vivo, respirando ainda Consigo falar Meu Deus do céu Daqui a pouco acaba a conversa É, vocês são malucos Como é que os caras gostam disso aqui? Não, não dá não Não dá não, gente Momento daquela pausa Sinceramente, não é fácil Tô esperando a alma chegar pra poder eu continuar Rapaz, sobe, 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 sobe e nunca chega, velho Tá louco? Cadê o final dessa subida? A vontade de descer é imensa Tão bonito de ver o pessoal descendo E eu tendo que subir tudo ainda Esporte doido que eu fui arrumar, né? Por que eu não fui jogador de sinuca? Exatamente Eu cheguei, eu cheguei Agora é só descer, graças a Deus Muita vida Olha que vestuva de futebol aqui, né? Uma dantania tatada Ó Muito bacana, né? Agora é o momento de tomar aquela água de coco Aquele lanchinho gostoso São as delícias do pedal, né? É a coisa boa, é a coisa bonita Coisa chique Recuperar os sais minerais Eu odeio esses cocos Ó, encontrou o gordo Qual o seu nome? Adriano Adriano, ó Belo rapaz Barbinha Charmoso Tá vendo só? Veio da onde? Barueri aqui Barueri Olha só E eu vim de Santo André Santo André São Caetano São Par É corajoso É corajoso, cara Beleza? Viu? Apareceu Olha, mais gente ainda Olha lá É corajoso, gordo Curtindo as delícias do pedal Com a galera Você gostou de curtir a subida? Mano, eu morri na metade Eu morri em 5, 6 metades Não tem como não morrer Foi terrível Terrível Aí quando chegou aqui Eu falei Nossa, graças a Deus Graças a Deus Pelo amor de Deus Pra que a gente inventa esses pedais, maluco? É verdade Eu tô fazendo esporte errado Eu tenho que fazer sinuca Eu tenho que fazer sinuca Tem que ser sinuca Pararia só o braço É, pô Cerveja e sinuca Acabou Tá certo Eu sou doido Eu sou maluco Pô, legal, pô Bacana Tá aparecendo já Aí o amor de pedala Contenta Tenta é melhor, né? Vomigão lindo, né? Pra nós é bom Essa lua encoberta com luz É excelente Mas pra gente é excelente E o calor cozinhando Imagina eu Parecendo um gordo por uruca No meio do asfalto Estou me sentindo mais alcista É, né, Jefferson É eu que sou gordo, né, véi? É, gordo é eu, não é? É, não é Não engorda de ruim É, não engorda de ruim, ó Só eu de estar olhando Isso aqui eu vou engordar, véi? É claro E já que estamos aqui No alto Do pico Na ponta mais alta Adoro Vamos tirar uma foto, né? Vou mostrar pelo menos O vislumbre dessas paisagens Tem um lugar lá em cima Pra dar uma antena Pra poder ver também Mas hoje eu não estou com vontade De subir os 250 e poucos De grau Não estou, vim Pronto, já olhemos as vistas As coisas bonitas lá de cima do alto Agora nós vamos embora Chega Olha só As delícias do pedal Dois, dois Dois deles pra vocês Ah, deles também É tudo gente boa, né? Tá vendo? Nós tenta E aí, gente? Vamos aproveitar o canal aqui, viu? Aproveitar Esse cara aqui é demais Lindo Lindão, dois deles lindos Não, você Ele é lindo A gente vai se ver no vídeo lá Vai Tá bom? É beleza Agora se vai descer Eu vou continuar subindo aqui Vindo Tá bom? Tá chegando Isso aí Todo mundo fala que tá chegando Mas nunca chega Não chega Não tem fim Será que graça? Não tem fim Não tem fim Aí você fala Só falta 400 metros É 400 metros lá cima Pelo amor de Deus E eu acabei de chegar à conclusão Não tem condições, cara Descer é maravilhoso Descer é bonito Descer é gostoso É charmoso É lindo descer Você desce Faz curvinhas Olha a paisagem A cada instante que você passa É uma vislumbre diferente Agora subir Me desculpe os montanhistas aí Mas subir, tá louco, hein? Haja coragem pra subir Fala a verdade, Wellington Descer não é muito melhor, cara? Lógico Puta, não foi lindo descer? Mas é isso O bom da subida É que tem a descida Não Só descida Sem subida Mas sobe de carro E desce de bicicleta Não é melhor? Sobe guinchado E desce Pô, meu Pô, é lindo Nossa senhora E agora E agora para voltarmos Para a rodovia dos Bandeirantes Temos que dar uma subidinha aqui E agora acabou o pico Ele vai indo embora A longe Vamos agora retornando ao pedal Faz parte Um pedalzinho bacana Uma sofrenciazinha na subida Zinha não, né? Sofrenciazona Mas tá fazendo Vai parte No final Eita Os caras estão passando voando aqui Eu até esqueci Eu até esqueci o que eu ia falar E vamos ficando por aqui E aqui em Serra E aqui em Serra-se mais um pedalo Querem saber uma dica muito bacaninha Eu tô sentindo um pouquinho Pedalarro Pedalarroba E eu mostrarei Onde você está pedador E o primeiro vídeo aqui é do Alessandro Gomides Vamos dar uma olhadinha? É isso aí galera do Porto Pedala Aqui fala Alessandro Gomides Do Rio de Janeiro Indo pro trabalho Mais um dia maravilhoso Hoje só aqui na cidade maravilhosa Abraço aí pra todos E vamos iniciar a campanha aí Volta Jéssica Volta Jéssica Abraço Agora o vídeo é da Gabriela Com o medo Não aventa nada aqui Mas tudo bem Vamos lá Começa mais um Gordo Pedala Bom dia pessoas Bom dia Hoje estamos aqui no pedal É o casal do pedal De Taubaté Minha esposa Gabriela E a gente tá mandando esse vídeo aí Gordo Pra você mostrar aí As delícias do pedal aqui de Taubaté Olha só Amanhã cinza de domingo Simulista adora essa época Mas Estamos aí Casal do pedal Aqui de Taubaté Vamos dar uma voltinha aqui Só pra Pra ver como é que Tá o nosso Nossa querida Taubaté Maravilha O Berto tá assim É maravilhoso o pedal Pedalar 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 A gente tá adquirindo Os seus equipamentinhos agora Mas Assistindo aí o Seu vídeo aí A gente Esse aqui é o meu Não estabiliza muito bem não Bacana Tá legal E acabou O dele não estabiliza muito bem A câmera Mas tá tudo bem Tá aí Beleza Pedalzinho bacana Ciclista Adora tempo fechado Pode tá um tempo assim Meio fechado Que é maravilhoso Não fica aquele sol Cozinhando É delicioso Pedalar desse jeito Maravilhoso E o próximo aqui Não é um vídeo De cima De cima fotografia Do Pablo Gabriel E os irmãos dele Paulo Sérgio E Felipe Daniel Olha Uma fotinho Deles aqui Salando aqui Se eu não me engano É em Pernambuco É isso aí Jucati De Pernambuco Quer que eu pedale lá Com eles É um pouco longe Mas quem sabe um dia Nunca se sabe Eu vou por aí Um beijo pra vocês E por falarem beijo Vou mandar um beijo Pro pessoal do pedal Do pedal Casual Caridoso Carinhoso Caramba Como é que é o nome Do pedal 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 Carisma Aê Lembrei Vou dar um beijo Pro pessoal do pedal Carisma Vou colocar até uma fotinho Aqui do pessoal Do pedal Carisma Que eu tirei lá com eles E também do pessoal Do pedal Café com leite Tirei a foto Com um dos integrantes Gente boa também Me encontraram lá No pedal Pico de Alaguá A gente ficou batendo no papo Nem gravinho com eles Foi um papo legalzinho Assim rapidinho A gente conversou um pouquinho lá Gente boa demais Beijo pra vocês Viu Um beijo Para o André Luiz Para o Fabão Emília de Xerém Rio de Janeiro E pro Fábio Marques também Galera Ficamos por aqui Pedalzinho bacana Até o pico de Alaguá Cansativo Pra caramba Tô cansado demais E Se eu esqueci O beijo de vocês Por favor Mandem de novo São muitos beijos É muito espalhado Aqui as coisas É e-mail É Facebook É Instagram Me perdoem Mandem de novo Podem mandar Eu vou falar Beleza Pessoas Ficamos por aqui Dê like Se inscreva Ajude o Gordo a crescer A evoluir E é isso aí Um beijo Para todos vocês Pedalem Pedalar é bom É ótimo Pra cabeça Pro corpo Pra vida Pedale Tchau 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 Tchau